Feliz dia das crianças pra todo mundo! E nesse dia tão especial tem uma live no canal do Arqueiro Boladão e é claro que você não vai perder. É 7 da noite, então entra no canal 7 da noite que a família Arqueira vai estar reunida pra uma super aventura especial. Feliz dia das crianças pra todo mundo! É nóis, galera!